Olá Luda! Olá, Nagatinho! Ou é? Levi Brichulete. Você quer conhecer o franguxo Frank Style? Levi Brichulete. Levi Brach. Você ainda não conhece o franguxo Frank Style? Levi Brichulete. O Leludo conhece. O Leludo, ó. O Leludo conhece o franguxo. A feta conhece. Eu lhe vi. Levi Grigeline Brichulete. Está passeando aqui na Xecre Ninone. 50 tons de feta. A revanche. Com Lé Nagatina. Leludão de Boccecelli. Levi Grigeline Brichulete. Tem que conhecer o franguxo Frank Style. Um franguinho do Leludo. Olha como a Leludo cuida. Olha o olhar de carinho. De atenção. De não vou te comer. Né, franguxo? Franguxo. Ele está sendo muito seguro. Aqui nessa cama. Com a babacita Leluda. Olha aí, pessoal. Vocês me perguntam. Por que eu chamo o nosso amigo franguxo Frank Style? De Frank Style aqui está a resposta. Estou usando uma lente de aumento aqui. Para que vocês possam visualizar. Toda a beleza rara do nosso amigo franguxo. Ele nasceu sem um olho. E com esse bico aí. Todo estrupiado. Todo torto. Que eu já até fiz umas cirurgias aí. Mas voltou a ficar torto. Mas ele consegue comer com esse bico aí. Pega o papazinho do franguxo, né? Tadinho do nosso amigo franguxo Frank Style. É o franguinho especial. Aqui da Chacarani Nônica. É o franguxo Frank Style. Um lobo de Natal. Já arranjou um pinheiro aqui, ó. Pinheiro vermelho para combinar com o Natal. Finalmente nosso acero palmato disse que veio na xícara de Nônica. O bicho está inteiro vermelho. Coisa mais linda de se ver de longe, de perto, de qualquer lugar. Né, lobão? É a árvore de Natal do nosso lobão de Natal. É a árvore de Natal do lobo. Do lobo de Natal. O lobo natalino. Um lobo vagabundo. Nós tiramos uma foto aqui do Jardim da Chacarani Nônica. E captamos um ser. Um ser esquisito que nós não sabemos identificar ainda. Né, lobo? Que o lobo está cabreiraço. Vou deixar a foto aí no vídeo para que vocês analisem. E mandem suas opiniões aí. O que é aquilo ali que apareceu no reflexo da lente. Que se formou uma imagem muito misteriosa. Olha o João de Barro, ó. Até o João de Barro da Cabrilo. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje fica por aqui. Vejo o Wacer de longe. É nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.